A luta principal do Jato, o Rikus Andrei se enfrentando o novo Rikus Takada, na verdade uma revanche, né Borracha? Primeira luta, quarta edição do Pride, você acompanhando aqui no Premiere Combat. O olhar do Takada não é aquele olhar confiante, não é a diferença do olhar do Rikus. Tentando entrar com o pisão Rikus, o Takada consegue pôr as duas mãos por dentro e evitar que o Rikus consiga cinturá-lo. Vamos ver se o Takada vai tentar derrubar. O Takada vai tentar derrubar, né Borracha? O Takada vai tentar derrubar, né Borracha? Bota uma jogada, conseguiu um desequilíbrio do Takada, mas se agarra agora as cordas para travar o Rikus. Ele não pode segurar nas cordas, o ápito já foi lá e chamou a atenção do Takada, que ele não pode segurar nas cordas. Em esse sentido, ele não pode segurar nas cordas. Um abraço está bem, tá bom? Ele não pode segurar nas cordas. Ele não pode segurar o que está no mesmo. Ele não pode segurar em vocês, mas se ao mesmo tempo vai procurar nas cordas. Esse é o seguinte. Um marcante. Um marcante. Um grau estava, quando a gente fazer um pulo, ela tenta derrubar a bateria. Qualquer tentativa que derruba o Rickson não, tem um bom equilíbrio o Rickson, Grace permaneceu de pé. Abriu a pegada do Takada. Abriu a pegada do Takada, o golpe que ele aplicou para cima do Rickson, Rickson respondeu depois. E aí chegou uma andadinha para trás o Takada, mas foi uma boa oportunidade aí que o Takada sobreaproveitar e o Rickson respondeu. Respondeu à altura e agora o Takada reclamando que levou um golpe na parte de trás da cabeça. Tentando golpear a costela, né, e as costas do japonês, o Rickson, para incomodar o Takada e tirá-lo dali. Takada ali segurando na corda. Não pode segurar, ele já vem segurando na corda já há muito tempo, Takada. A torcida japonesa que geralmente é quietinha, né, Borracha, se manifestando bastante, torcendo muito para o Takada, né. É, o ídolo local. Já foi finalizado, está tendo aí uma segunda chance e está conseguindo aí levar mais tempo aí a luta. E aí, o que o que a gente sabe é que ele vai dar, né, o que ele vai dar, né, Bob? É, o que ele vai dar, né, Python e aí, Burgson? Sim, sim. Agora, Guarde, a cara se fosse, o seu trabalho, né. Ah, por isso que ele vai dar, né, Jorge? Udolo, é, se sim. Agora então, depois, o que, se pode entrar, nãomare mais tempo? Então, o que é que ele vai dar, né. Agora, uma vez, nós... Olha só a manifestação da torcida japonesa para o Takada, né? Realmente a torcida é muito grande. Até agora não conseguiu nada contra o Hickson, tirando aquele golpe mais duro que entrou no bolso do brasileiro, não conseguiu mais nada, né? O Hickson vai tentando incomodar com o Gusto Pena lateral. Takada botando joelhadas tímidas. É, mas são os joelhados que eu acho que não estão incomodando muito o Hickson, não. Não, de jeito nenhum. Ele tá com a lateral ali vermelha já, tá com as chances de ataque do Hickson tentaram um ataque. Hickson vai procurando incomodar ali. O Takada tava tentando ir pro pé. O Hickson vai agora, ele conseguiu raspar, hein? Conseguiu ficar por cima o Hickson e já caiu com a guarda passada o brasileiro. Quando ele tentou ir puxar o pé, o Hickson acompanhou o movimento. E já está aí de guarda passada. Tentando montar o Takada, tenta evitar essa montada. Conseguiu. O Takada conseguiu explodir. Da hora certinha. Só que já tá na minha guarda de novo. Passa agora com facilidade até, empurraso. O Hickson não dá espaço e continua na minha guarda. Agora sim, montou mais o Hickson. Montou, hein? Montou. Agora monta. Tá montado o Hickson Grace pra cima do Takada. Ele olha pro corner pra ver quanto tempo falta pra acabar a luta. O Hickson. Tentando explodir. O Hickson estabiliza bem a montada aí. Caiu o protetor, hein? Caiu o protetor do Hickson. O Hickson vai tentando se abraçar. O Takada vai tentando se abraçar o Hickson pra... Ele vai tentando explodir, mas não consegue, hein, Borracha? É, o Hickson bate e volta, né? Com muita agilidade. Volta pra montada. É, o Takada tentando sair dali de qualquer maneira. Não está conseguindo. E o Hickson Grace aí no chão, ele domina amplamente a luta. Ele saiu da montada. Facilidade, ó. O Hickson volta. Puxou o braço novo, finalizou. Acaba finalizando o Hickson. Hickson Grace, uma grande vitória do Hickson pra cima do novo Hickson. O Takada, é, realmente, depois que ele alcançou ali a montada, é dificílimo. Isso aí vê que ele... O Takada explodia, saía da montada, o Hickson na lateral, rapidamente, montou com facilidade. Segunda vez o Takada, hein, Borracha? Ali o filho do Hickson, Rockson, que infelizmente depois veio a falecer. O braço, o Takada, hein? Cortinha, já saindo pro braço, ó. Takada em desespero. Lógico. É, assim que esticou, ele nem esperou muito tempo, não. Ele já bateu. Antes de doer o braço, ele já estava batendo. Tchau, tchau.